Música O inspetor da Polícia Rodoviária Federal, o Jonathan Matos, em ronda de rotina na BR-316, avistou um homem fazendo um retorno proibido e deu voz de parada. Ao verificar o veículo que ele andava, o Classic Preto da placa do Estado do Maranhão, lá foi encontrado 6 kg de cocaína pura e ele foi conduzido aqui para a central de Fragrante. Ao chegar aqui, o acusado tentou agredir o cinegrafista da TV Udilo. O que foi dessa droga que vocês conseguiram fazer na BR-316? Nós estamos realizando uma fiscalização quando nós avistamos um veículo na iminência de realizar uma ultrapassagem proibida, em local proibido. Então nós abordamos, a partir daí a gente começou a fazer análise tanto do condutor como do veículo e nós descobrimos essa droga, essa quantidade de droga no interior do veículo. E o que é que ele falaram pra vocês, comandante? Que ele ia deixar essa droga... Não, ele não relatou. Ele é daqui de Teresino, mas ele não relatou onde ia deixar a droga. Música Música